Na tarde dessa hora estamos nos deslocando até o povoado Olhos d'água no intuito de cumprir mais um mandado de prisão dessa vez em desfavor de um indivíduo autor de diversos furos tanto no povoado Olhos d'água como em outros povoados adjacentes do município de Buquim A gente conduziu agora para a delegacia e disse o mandado de prisão para a rua hoje eu sei eu quero chegar lá na minha cidade já estamos juntos dentro da minha cidade está já estão no tempo só não estou no tempo não estou no tempo na tarde ele me não está Obrigado.